E aí Fila o que você conseguiu colocar Quer passar? Olha só esse meme Muita graça não, mas já que todo mundo Aí, tá vendo muito melhor o seu grupo Que noite Obrigada por ser Sempre esse parceiro Falta Não, eu quis dizer que eu sou Muito obrigado Esse amigo que você é Você tem um filho de fazer um grande É É diferente Amigo por essas coisas mesmo, né É assim Rapidinho, desculpa Gente, tem como jogar o porco, por favor O porco Não precisa não Amo Eu vou Obrigada Sério? De verdade? Não Eu amo O diretor, o João, não gosta muito Não? Não acha que não é? Não, é porque ele fala que toda você não tá com ele Não tem como jogar o porco Ah, mas é igual a boneca da paléria É o porco É Nossa, eu pedi aquela boneca sonha O que é? Vou querer ela, vou querer a parede da Poliana. Obrigada. Traz-me um pedaço de chão. Nossa, sim. Vamos continuar? Vamos. Eu gosto de não, sabe? Tanto que se eu não fosse programar pra ser assim, eu poderia precisar e reprogramar desse jeito. Lorena. Ah, é verdade. Qual é o nome da Lorena? É. Calma, ela tá bonita. Ela tá sempre bonita. Ela tem que abrir essa perna. Só você mesmo. Não, nada. Só lembrei de uma coisa. Desculpa, eu não queria abrir essa perna. Não, tudo bem. Não foi com a sua. Gente, o Heitor. Foi o seu celular que tocou? Aquela hora? Ah, sim. Gente, nem nada. Não consigo entender a resposta para isso. De quem? De quem? De quem? Arte. Arte. O que vibra é de uma pessoa. Bora, vamos lá. Vamos lá, Jatinha. Como é mala. Uma. Celularzinho aí. Lempunha. Eu tô. Cadê? Tem vários são lojas. Bora. Pensão. Ensaião. Polly. Olha só esse meme que eu vi aqui. Eu não ligo muito para essas coisas não, mas já que todo mundo ri. Tá vendo? Muito melhor sorrindo. Tinho. Tinho aqui. Aqui. Obrigada por ser sempre esse parceirão. Parça. Qual? Não. Obrigada por ser esse parceirão. O que eu falei? Por ser sempre parceirão. Obrigada por ser sempre esse. Por ser esse parceirão. Obrigada. Obrigada por ser esse parceirão. Parça. Posso falar parça depois? Obrigada por ser esse parceirão. Parça. Obrigada. Obrigada por ser esse parceirão. Parça. Qual? Ah. Já falei qual. Não. Qual? Qual? Não. O que eu quis dizer é que eu sou muito grata por você ser esse amigo. Que tá sempre do meu lado. Tô fazendo rir. Amigo é pra essas coisas mesmo, né? Sim. E eu gosto disso. Tanto que se eu não fosse programado pra ser assim, eu pediria pro seu pai me reprogramar desse jeito. A Lorena postou foto nova. Ai, como ela tá bonita. Ela tá bonita não. Ela sempre foi bonita, Polly. Ela sempre tá linda. Ela tem a configuração perfeita pra ser minha namorada. Só você mesmo, Pinocchio. O que foi? Não, não. Eu só tava pensando em um negócio. Ah. Você lembrei. Lembrei de uma coisa. Tá, obrigada. Só lembrei de uma coisa. Ah, você lembrou do João, né? Desculpa, eu não queria deixar você triste. Não. Não. É que eu passo... Tá tudo bem. Ei. Você e esses seus estalos. É de estranha essa fala, né? Você. É que eu sempre faço... Ei. Você e esses seus... Ei. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer você voltar a acreditar no amor. Como que você vai fazer isso? Você vai me ajudar a pedir a Lorena em namoro. Oi? Ah, não pensa muito não, vai. Tô com pressa. Sim ou não? Tá, eu acho que sim. Mas a gente tem que ver antes. Porque assim... Boa, amanhã. Você já acorda. Ah, é verdade. Boa. Pergunta de amor. Sim ou não? Acho que sim. Boa. Amanhã de manhã, depois da aula. A gente vai lá conversar com ela. Não fala de manhã não. Amanhã de manhã não. Amanhã depois da aula. A gente vai lá conversar com ela. Se não acha melhor pensar um pouco antes de fazer qualquer coisa? Pensar? Olha, eu penso nela desde o dia que eu a conheci. Tá, mas como que você vai sair de casa sem autorização do meu pai? Você viu como é bom pensar antes de fazer? E depois a gente resolve isso aí com o velho. Mas, olha. Você vai ver. É isso? Você vai ver. O amor é real e é eterno. Sua vezinha. A Vanessa pediu pra você levantar no oito. Deixa ela dormir com o velho. Tadinha, gente. Vou chamar o Dalton de velho. Uai, seu app de vídeos curtos.